Atualmente, em Los Angeles, a WACA convida o público a explorar seus veículos autônomos, que já estão em operação na área. Esses veículos, conhecidos também por sua atuação em San Francisco e Arizona, oferecem transporte do ponto A para o ponto B sem a necessidade de um motorista. Diferentemente dos aplicativos de transporte convencionais, nesses veículos não há alguém no volante, o que é viabilizado por uma série de sensores e componentes avançados. Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre esse serviço que promete revolucionar o setor automotivo. O processo para usar o serviço é intuitivo, parecido com o de aplicativos de transporte já conhecidos, mas com a peculiaridade de não haver interação humana na condução. Definindo um destino no aplicativo, o usuário recebe informações sobre o tempo estimado de chegada e a localização atual do veículo, que pode estar a minutos de distância. O design futurista do carro autônomo da WA GMO impressiona, baseado no modelo I-Pace, equipado com uma quantidade significativa de câmeras para monitoramento e segurança. O carro está preparado para embarque imediato, com um sistema que permite que o usuário destrave as portas com o simples toque de um botão. Internamente, o veículo oferece confortos modernos, como assentos de couro e portas USB, com o assento do motorista ajustado para maximizar o espaço, evidenciando a ausência de um motorista humano. O ambiente dentro do carro é aprimorado por sons ambientes que antecipam uma experiência de viagem para o futuro. Iniciando a viagem, uma voz automatizada da WA GMO orienta brevemente sobre a experiência, que difere significativamente da condução humana, especialmente pela ausência de um motorista no volante ou próximo a ele. A interface do usuário no veículo é rica em funcionalidades, permitindo não apenas a visualização do trajeto e o controle de entretenimento e temperatura, mas também oferecendo informações detalhadas sobre o funcionamento do carro, dicas de condução e configurações de privacidade, como a ativação de microfones apenas quando necessário durante o contato com o suporte. Enquanto se desloca, o carro autônomo capta e responde a qualquer ambiente em seu entorno com uma precisão impressionante, fornecendo para o passageiro uma visualização gráfica que reforça a segurança da tecnologia. A experiência de dirigir por Los Angeles sem um motorista humano se destaca pela suavidade do sistema autônomo. As transições, interseções e sinais de trânsito são manejados com tal delicadeza que pode se esquecer da ausência de um condutor humano aumentando gradualmente a confiança na tecnologia à medida que a viagem prossegue sem incidentes. Durante a viagem, o veículo ajusta automaticamente sua posição nas faixas de tráfego. Mantendo uma distância segura dos outros veículos. Uma prática que exemplifica o avançado entendimento da máquina sobre o espaço e a segurança necessária para uma condução autônoma eficaz. A experiência é projetada para ser tão segura e eficiente quanto possível, com o carro executando manobras de condução que refletem uma compreensão profunda do ambiente, muitas vezes comparável à de um motorista humano experiente. Essa narrativa de uma viagem autônoma em Los Angeles exemplifica como a tecnologia de veículos autônomos da WGMO está não apenas em funcionamento, mas em constante evolução e aprendizado, pavimentando o caminho para futuras expansões em outras cidades e regiões. A experiência de usar um carro sem motorista revela uma janela intrigante para o futuro da mobilidade urbana, onde a tecnologia e a inovação continuam a redefinir o que é possível em transporte pessoal. O avanço tecnológico dos veículos autônomos é algo que poderia ter sido considerado inacreditável há algumas décadas. Com desenvolvimentos significativos realizados inicialmente em São Francisco, a tecnologia tem sido testada e agora demonstra um alto grau de sofisticação em outras áreas como Los Angeles. Uma situação interessante ocorre quando o semáforo muda para âmbar e o veículo é confrontado com a decisão de acelerar abruptamente ou continuar avançando, optando por prosseguir de maneira parecida com o comportamento humano. Este tipo de tecnologia inclui várias medidas de segurança, como o mecanismo de travamento das portas, que exige duas puxadas na maçaneta para desbloquear e abrir, garantindo que as portas permaneçam trancadas até que seja seguro sair do veículo. Além disso, a experiência de condução se torna ainda mais futurista devido a esses avançados de sistemas de segurança que estão em vigor. Os veículos estão equipados com uma série de sensores lidar e componentes adicionais que aumentam a confiança do passageiro. A voz calma do veículo, junto com displays que mostram visualizações de obstáculos e a própria condução, destacam o quão suave são a tração, a frenagem e a tomada de decisões do veículo. Um exemplo claro da capacidade de decisão do veículo ocorreu quando um semáforo mudou para âmbar no meio de uma interseção. E o veículo respondeu de forma eficaz, como faria um motorista humano. Além disso, a experiência geral é reforçada por uma interface tecnológica que não apenas transporta os passageiros, mas também fornece um serviço de apoio através de programadores e atendentes prontos para responder a quaisquer dúvidas. Este sistema complexo não só realiza trajetos de forma autônoma, como também conduziu o passageiro a um local para desfrutar de um sorvete, demonstrando uma capacidade impressionante de navegação e tomada de decisão. Detalhes como a posição do assento do motorista, que permanece inacessível para o passageiro para evitar interferência no sistema automatizado, reforçam a autonomia do veículo. Mesmo em situações complexas, como aproximações lentas em grandes interseções, onde decisões sobre quando e como virar são críticas, o veículo manobra com precisão. Esta interação com o tráfego, observando e reagindo a mudanças no semáforo e a movimento de outros carros, exemplifica a sofisticação alcançada pelos sistemas de condução autônoma. A característica mais notável do veículo da Dua HMO é a sua suavidade operacional, destacando-se no controle de aceleração e frenagem. Esta eficiência é comparável à de muitos outros veículos competentes, porém, alguns podem apresentar respostas mais bruscas. O veículo, dado a HMO, permite uma curva suave, que pode ser replicada em toda a frota, alcançando um desempenho consistente e eficiente que se estende por cada veículo nas ruas. Os veículos autônomos, como o carro da UEL, rapidamente se tornam familiares para os usuários. Inicialmente, pode haver uma sensação de apreensão em observar um carro se aproximando sem motorista. No entanto, a adaptação à presença e a esse comportamento do motorista autônomo é surpreendentemente rápida. Essa aceitação pode ser atribuída à conveniência e sofisticação que a tecnologia proporciona. Como resultado, a inovação rapidamente se torna parte do cotidiano. Essa tecnologia emprega extensas bases de dados para selecionar pontos de embarque e desembarque considerados seguros e adequados dentro do mapeamento do veículo, facilitando uma experiência de transporte eficiente. Os passageiros geralmente precisam caminhar apenas um minuto até o destino final após o desembarque. Assim, a operação do veículo se mostra não apenas prática, mas também altamente otimizada para as necessidades de áreas de mobilidade. Quando se trata de interações com o público, o carro da UEL recebe considerável atenção. Isso ocorre tanto quando está operando com passageiros a bordo quanto quando está em movimento sem ninguém dentro. O veículo exibe uma habilidade notável para navegar em meio a pedestres, agindo de maneira cautelosa e inteligente, o que demonstra uma integração bem-sucedida da tecnologia em ambientes urbanos dinâmicos. O design inteligente do carro inclui características como maçanetas retráteis que reforçam a estética moderna e funcional do veículo. Esta abordagem não apenas melhora a experiência do usuário, mas também solidifica a posição do carro da UEL como uma inovação significativa no campo da mobilidade autônoma. E você, o que acha dessa experiência? Acha que o mundo está preparado para essa novidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Porém, não se esqueça, o mundo está ficando cada vez mais atualizado e os tempos estão mudando muito rápido. Agora, imagine viajar de um país para outro dentro do seu próprio carro. Foi isso que aconteceu. O primeiro carro voador já fez a sua viagem. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e confira. O primeiro carro voador já fez a sua viagem.